O ministro da integração nacional Fernando Bezerra e dos transportes Paulo Sérgio Passos se reuniram nesta segunda-feira com o governador do Espírito Santo Renato Casagrande em Vitória para definir ações de apoio aos municípios afetados pelas chuvas dos últimos dias. O ministro Fernando Bezerra anunciou recursos para as vítimas das chuvas que castigam o Espírito Santo desde o final do ano passado e para a recuperação de pontes e reforço de encostas nos municípios afetados. Agora, o Estado precisa formalizar um pedido de cerca de 20 milhões de reais. Os dois ministros também realizaram um sobrevoo em cidades da região metropolitana atingidas pelos alagamentos. Segundo Fernando Bezerra, por causa do período crítico, as equipes de socorro devem ficar no Espírito Santo até o fim do mês de março. O governador Renato Casagrande pediu aos ministros apoio a um pacote de projetos que serão apresentados e que devem beneficiar mais de 30 municípios do Estado. As demandas são por obras de desastoreamento, macro-drenagem, limpeza de rios, reconstrução de pontes, proteção de morros e reforço de encostas. De Vitória, os ministros Fernando Bezerra e Paulo Sérgio Passos seguiram para Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde sobrevoaram as regiões alagadas. No último dia 6, sexta-feira, os ministros estiveram em Belo Horizonte, se reuniram com o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, e anunciaram o recebimento pelo Estado do cartão de pagamento de defesa civil para atender os municípios mais afetados pelas chuvas. O cartão foi utilizado pela primeira vez no Estado de Santa Catarina. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto